Tomamos conta de tudo há milhares de anos. Nós, a Ordem Imaginária. Enfrentando crise após crise, sem uma única falha. Mas desde que Jones nos traiu, tudo ficou claro. Ele não estava trabalhando. Sozinho. Então, moçada, você acabou de ver o trailer aí. Tem novo módulo aí para você poder jogar. É que nem a Muggius, eu não sei se falar de agente aí e impostor, moçada. Então, está aqui. Se você quiser jogar, já está aqui na aba de módulos aqui. Está o impostores aqui. É o novo módulo que entrou aí junto com a atualização. E, primeiramente, queria pedir para vocês toda vez a peça. Vocês vêm aqui na loja de itens em apoiar o criador. Minha tag é Coyote Space. Isso me ajuda bastante. Vim trazer para vocês mudanças que aconteceu hoje no mapa. Depois da atualização, mudou lá no Castelo do Coral. Ele já está em processo de abdução, moçada. Ele vai ser abduzido pela nave-mãe aí. Começou já o processo. E também vou trazer para vocês o novo rifle exótico. Entrou no jogo hoje. Já dá para você poder usar ele. Você compra aí com o Kimber, moçada. Eu vou mostrar para vocês. Vou pegar ele. Vou testar e ver como funciona. Então, moçada, teve atualização hoje de manhã aí. Começou a mudar o Castelo do Coral aí. Pode ver que a nave-mãe já está em cima dele. Já está sendo abduzido. E também entrou o novo rifle exótico. Eu vou tentar encontrar para vocês. Ele é vendido com o Kimber, moçada. Kimber é o NPC que fica aqui perto do Castelo do Coral. Eu vou ver se eu encontro ele. Fica mais ou menos nessa localização aqui, quase de frente ao Tubarão. Então, pode ver que já mudou aqui, moçada. Vai levar o Castelo do Coral. Depois do Castelo do Coral, vai ser aí o complexo da colheita. Então, vamos ver se nós encontramos aí o NPC Kimber. Para nós poder comprar aí o novo rifle aí. Ele não está aqui. Vou ver se eu já encontro. Opa, tem uns capandes aqui. Fica só uma arma. E já vou ver se eu encontro ele aqui perto. Para mostrar para vocês a nova arma que entrou aí no jogo. Beleza? Então, moçada, acabei de encontrar o Kimber aí. Ele está nessa localização aqui, bem embaixo aqui. Do lado do Castelo do Coral. Então, você compra o novo rifle exótico com ele. Vamos conversar com ele aí, ó. Rifle Pulsor de Rajada. Então, vamos comprar ele aí para nós testar aí. É o novo rifle aí que você pode encontrar aí no jogo. Beleza? Então, você vendo onde está o Kimber, ele fica em volta aqui do Castelo do Coral. Você pode comprar a nova arma que entrou como atualização. Eu vou testar ela aqui para ver se ela é boa. Tem uns capandes aí, ó. Olha, cadê ele? Ele está aqui, ó. Ah, ela dá duas rajadas, pelo jeito. Vamos ver. Olha, eu vou atirar de novo. Matamos ali. Ela dá duas rajadas de tiro. Deixa eu ver se já faz. Papaz, morri. E você dá duas rajadas pelo jeito aí com ela. Então, é bem simples você encontrar aí. Acabei de matar aqui primeiro. Agora, eu vou lá mostrar para vocês o Castelo do Coral. O que mudou, moçada, ó. Ele já está sendo abduzido aí, ó. Pode ver que aqui os dois pedaços aqui, ó. Esse pedaço aqui e o outro grandão está sendo abduzido. Normalmente, aquele lá, ó. Aquele lá, acho que vai ficar dentro da nave mãe. Então, o Castelo do Coral já está com nova forma aí. Se você quiser visitar, depois da atualização, você pode já vir aqui e visitar ele aí, ó. Tem um círculo aqui. Não sei se tem como passar dentro. Não sei se conta alguma coisa, ó. Passa dentro. Opa. É só um impulso aí. Eu pensei que tem como passar dentro. Então, está mudando aí, moçada. Tem a nova arma aí que eu testei com vocês. Não sei se você gostou dela. Eu acho ela mais ou menos, né? Rui, não. Então, moçada. Novidade da atualização. Se você gostou desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. E um forte abraço. E fica com Deus.